Ei, 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 você é apenas um oi Não atrasa qualquer, deixa pra depois Não foi assim que aconteceu Você passou por aqui, ficou perto demais Tirou teu juízo, levou minhas paz Despertou meu sentimento Convido que você não olhe o celular A cada minuto pra saber Se não tem mensagem apenas um oi Ou se ainda quero você Não tô separado no espaço Você me deixa louco, alucinado Querei te provar desse novo meu Que faz a minha loucura que nos leve ao céu Sempre separado no espaço Você me deixa louco, alucinado Querei te provar desse novo meu Que faz a minha loucura que nos leve ao céu A pegada dos paredões Pensei que fosse apenas um oi Não atrasa qualquer, deixa pra depois Não foi assim que aconteceu Você passou por aqui, ficou perto demais Tira o meu juízo, roubou minha paz Despertou meu sentimento Duvido que você não olhe o celular A cada minuto pra saber Se mandei mensagem apenas um oi Ou se ainda quero você Sempre separado no espaço Você me deixa louco, alucinado Querei te provar desse novo meu Que faz a minha loucura que nos leve ao céu Sempre separado no espaço Você me deixa louco, alucinado Querei te provar desse novo meu Que faz a minha loucura que nos leve ao céu Sempre separado no espaço Você me deixa louco, alucinado Querei te provar desse novo meu Que faz a minha loucura que nos leve ao céu Sempre separado no espaço Você me deixa louco, alucinado Querei te provar desse novo meu Que faz a minha loucura que nos leve ao céu Chama a pedação do piseiro Pegação do piseiro A pegada dois para dois Eu me apaixonei Triste eu sei Foi muita ilusão Mas nunca pensei Pois até essa vida Sei que superarei Essa dor me invade E vai virar uma colidão Vai passar esse vazio do meu coração Você me deixa sofrer Mas não me quer chorar A dor dessa saudade Tudo isso vai passar Eu desejo louco desse meu coração Agora estou sofrendo essa decepção Você me deixa sofrer Mas não me quer chorar A dor dessa saudade Tudo isso vai passar Eu desejo louco desse meu coração Agora estou sofrendo essa decepção Eu me apaixonei Triste eu sei Muita ilusão Mas nunca pensei Mas nunca pensei Coisas dessa vida Você me apaixonei Triste eu sei Muita ilusão Você me deixa sofrer Mas não me quer chorar A dor dessa saudade Tudo isso vai passar Foi desejo louco desse meu coração Agora estou sofrendo essa decepção Você me fez sofrer, mas não me fez chorar A dor dessa saudade, tudo isso vai passar Foi desejo louco desse meu coração Agora estou sofrendo essa decepção Você me fez sofrer, mas não me fez chorar A dor dessa saudade, tudo isso vai passar Foi desejo louco desse meu coração Agora estou sofrendo essa decepção Oh, paixão, é pegação do viseiro Pegação do viseiro Essa paixão me pegou de vez Meu coração acelerou, olha o que você me fez Vamos curtir essa grande emoção Se aventurando nessa grande tentação Tudo que vivei foi maravilhoso Um amor gostoso que a gente fez Com beijos e abraços, com rosto bem colado A troca de olhares vem apaixonado Oh, meu amor, meu garanhão Te quero com jeitinho e bem safadão Vem com amor, vem com paixão É tanta alegria e muita sedução Oh, meu amor, meu garanhão Te quero com jeitinho e bem safadão Vem com amor, vem com paixão É tanta alegria e muita sedução Essa paixão me pegou de vez Meu coração acelerou, olha o que você me fez Vamos curtir essa grande emoção Se aventurando nessa grande tentação Tudo que vivei foi maravilhoso O amor gostoso que a gente fez Com beijos e abraços, com rosto bem colado A troca de olhares vem apaixonado Oh, meu amor, meu garanhão Te quero com jeitinho e bem safadão Vem com amor, vem com paixão É tanta alegria e muita sedução Eita, meu amor, meu garanhão Te quero com jeitinho e bem safadão Vem com amor, vem com paixão Vem com paixão É tanta alegria e muita animação Oh, meu amor, meu garanhão Te quero com jeitinho e bem safadão Vem com amor, vem com paixão É tanta alegria e muita sedução Eita, menino pãozão 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 É pegação do piseiro Uh! Aô! Sentimento Sentimento Você também me conheceu Um dia foi passando lentamente Até que o dia nós se uniu Você morava lá no interior Eu não aguento pra ficar A pegada dos paredões Comprei minha passagem e viajei pra lá Só no pensamento de te encontrar Não demoro muito tempo e já fui chegando E você tava a me esperar Comprei minha passagem e viajei pra lá Só no pensamento de te encontrar Não demoro muito tempo e já tô chegando E você tava a me esperar Pois é Tão linda Você é a minha vida Se você quer amor então tome Sou eu Se você quer amor então tome Seu amor aqui sou eu Se você quer amor então tome Sou eu Se você quer amor então tome Seu amor aqui sou eu Comprei minha passagem e viajei pra lá Só no pensamento de te encontrar Não demoro muito tempo e já tô chegando E você tava a me esperar E você tava a me esperar Mulher tão linda Mulher tão linda Você é a minha vida Se você quer amor então tome Se você quer amor então tome Sou eu Se você quer amor então tome Seu amor aqui sou eu Se você quer amor então tome Seu amor aqui sou eu Bateu tum-tum, rebolou tum-tum Vai ficar comigo, tem que falar de amor Bateu tum-tum, rebolou tum-tum Vai ficar comigo, é do jeito que sou Pegação do piseiro A pegada dos paredões Me tem que ser romântico Pra me conquistar Não venha com o seu jeito machista Não venha com esse blá 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 Não quero ser mais um da sua lista Sai fora, sai pra lá Quer me paquerar, quer me namorar Não sou da sua praia, não Sou romântica, sou muito carinhosa Eu sou menina manhosa Sou romântica, sou muito carinhosa Eu sou menina manhosa Bateu tum-tum, rebolou tum-tum Vai ficar comigo, tem que falar de amor Bateu tum-tum, rebolou tum-tum Quer ficar comigo, é do jeito que sou Bateu tum-tum, rebolou tum-tum Quer ficar comigo, tem que falar de amor Bateu tum-tum, rebolou tum-tum Quer ficar comigo, é do jeito que sou Bateu tum-tum, rebolou tum-tum Ele é cinco, é do jeito que sou Ações E tem que ser romântico Pra me conquistar Não venha com o seu jeito machista Não venha com esse blá-blá-blá Não quero ser mais um da sua lista Sai fora, sai pra lá Não venha com o seu jeito machista Não venha com esse blá-blá-blá Não quero ser mais um da sua lista Sai fora, sai pra lá Quer me paquerar, quer me namorar Não sou da sua praia, não Sou romântica, sou muito carinhosa Eu sou menina manhosa Sou romântica, sou muito carinhosa Eu sou menina manhosa Bateu tum-tum, rebolou tum-tum Quer ficar comigo, tem que falar de amor Bateu tum-tum, rebolou tum-tum Pra ficar comigo, é do jeito que sou Bateu tum-tum, rebolou tum-tum Pra ficar comigo, tem que falar de amor Bateu tum-tum, rebolou tum-tum Pra ficar comigo é do jeito que sou Oh, paixão, é pegação do friseiro Tá com saudade minha ex, veja só o que você fez Agora pede pra voltar Não percebe, não tá vendo Que por você não tô querendo Já tem outro em seu lugar Não percebe, não tá vendo Que por você não tô querendo Já tem outro em seu lugar Quem perdeu agora chora Tá chorando pra voltar Quem perdeu agora chora Já tem outro em seu lugar Tá com saudade minha ex, veja só o que você fez Agora pede pra voltar Não percebe, não tá vendo Que por você não tô querendo Já tem outro em seu lugar Não percebe, não tá vendo Que por você não tô querendo Já tem outro em seu lugar Quem perdeu agora chora Quem perdeu agora chora Tá chorando pra voltar Quem perdeu agora chora Já tem outro em seu lugar Tá chorando pra voltar Quem perdeu agora chora Quem perdeu agora chora Já tem outro em seu lugar Oh, paixão, valeu de bola, Oliveira, pela participação Sucessou, vamos junto, Galdinho Chama a pegação, é do piseiro, é pra tocar nos paredão Vou te falar um jeito e você mexe o bumbum, vai, tuturubumbum Vou te falar um jeito e você mexe o bumbum, vai, tuturubumbum Comboca a tua bar, já tá embrasada, louca pra dançar, louca pra mexer a raba Use o narguile com excesso de meta, pra subir no topo eu quero ver se tu aguenta Comboca a tua bar, já tá embrasada, louca pra dançar, louca pra mexer a raba Use o narguile com excesso de meta, pra subir no topo eu quero ver se tu aguenta Assim ó, assim ó, ai Vou te falar um jeito e você mexe o bumbum, vai, tuturubumbum A pegada dos paredões 6, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 1 E Tomboca a tua bar, já tá embrasada, louca pra dançar, louca pra mexer a raba Use o narguile com excesso de meta, pra subir no topo eu quero ver se tu aguenta Tomboca a tua bar, já tá embrasada, louca pra dançar, louca pra mexer a raba Use o narguile com excesso de meta, pra subir no topo eu quero ver se tu aguenta Assim ó, assim ó Vou te falar o jeito que você mexe o bumbum, vai Eu disse vai, vai Tuturububu 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 É pra tocar nos paredão É pegação do PJ Uh! Eu quero pra sempre estar com você, menina Seu corpo, seu beijo me fascina, é loucura demais Seu sorriso é o meu paraíso, menina, te beijo no infinito Mulher que trouxe de volta minha paz Foi Deus que me trouxe esse presente, a estrela do oriente Te quero hoje muito mais Foi Deus que me trouxe esse presente, a estrela do oriente Te quero hoje muito mais Pra sempre, pra sempre Te quero hoje e amanhã eternamente Pra sempre, pra sempre Te quero hoje e amanhã eternamente Eu quero pra sempre estar com você, menina Seu corpo, seu beijo me fascina, é loucura demais Seu sorriso é o meu paraíso, menina, te beijo no infinito Mulher que trouxe de volta minha paz Foi Deus que me fascina, é loucura demais Foi Deus que me trouxe esse presente, a estrela do oriente Te quero hoje é o meu paraíso, menina, é loucura demais Pra sempre, pra sempre Te quero hoje e amanhã eternamente Pra sempre, pra sempre Pra sempre, pra sempre Te quero hoje e amanhã eternamente 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 Senta, 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 bem devagarinho Senta bem devagarinho, dá uma pintada gostosa no covinho do paio Dá o clube de imanda, chama a pegação Pegação do Piseiro, a pegada dos paredões Cara de sotinha, mas não se engane não, essa menina é uma louca, ela é um furacão Quando vai pro baile forte, ela desce até o chão, leva toda a menina e sai aí, te manda um bucozão Cara de sotinha, mas não se engane não, essa menina é uma louca, ela é um furacão Quando vai pro baile forte, ela desce até o chão, leva toda a menina e sai aí, te manda um bucozão Não vinha desse jeito, não tem homem que aguenta, chega pertinho de mim, do covinho do paio Senta, senta, senta bem devagarinho Senta, senta, senta bem devagarinho Senta, senta, senta bem devagarinho Dá uma santa da gostosa do covinho do paio Senta, senta, senta bem devagarinho Dá uma santa da gostosa do covinho do paio Pegação, é pegação difícil Pra tocar nos paredões E a galera grita Mas que nada de carrão O meu fosco é um abalão E se você quer saber Quando eu passo no meu fosco é turbinado Você fica parado, hipnotizado Ele é top, é de mim, é importado Você com seu carrão, se me ver, fica pirado A sozeira é pesada, tem roda trumada E quando eu saio pra balada O fluxo é pesado, meu carro é engordado E a galera grita Mas que nada de carrão O meu fosco é um abalão E se você quer saber E a galera grita Mas que nada de carrão O meu fosco é um abalão E se você quer saber É o fosco é um abalão Quando eu passo no meu fosco é turbinado Você fica parado, hipnotizado Ele é top, é de mim, é importado Você com seu carrão, se me ver, fica pirado A sozeira é pesada, tem roda trumada E quando eu saio pra balada O fluxo é pesado, meu carro é engordado E a galera grita E a galera grita Mas que nada de carrão O meu fosco é um abalão E se você quer saber E a galera grita É o fosco é um abalão Mas que nada de carrão O meu fosco é um abalão E se você quer saber É o fosco é um abalão E se você quer saber É o fosco é um abalão É a Dani, viu? E você foi um moleque Isso que você fez É coisa de pivete Brincou com meu coração Quis me fazer de lanchinho Mas não é bem assim, bebê Agora eu ligo chorando Dizendo que tá sozinho Peguei pra brincar com seus carrinhos Chora aí, boizinho Chora aí, boizinho Eu não nasci pra ser brinquedo E nem lanchinho Chora aí, boizinho Chora aí, boizinho Pega e vai brincar com seus carrinhos Chora aí, boizinho Chora aí, boizinho Eu não nasci pra ser brinquedo E nem lanchinho Chora aí, boizinho Chora aí, boizinho Pega e vai brincar com seus carrinhos É pegação do piseu É pra tocar os caras, vai, não E você foi moleque, isso que você fez é coisa de pivete Brincou com meu coração, quis me fazer de lanchinho Mas não é bem assim bebezinho, agora liga chorando Dizendo que tá sozinho, pega e vai brincar com seus carrinhos Chora aí paizinho, chora aí paizinho Eu não nasci pra ser brinquedo e nem lanchinho Chora aí paizinho, chora aí paizinho Pega e vai brincar com seus carrinhos Chora aí paizinho, chora aí paizinho Eu não nasci pra ser brinquedo e nem lanchinho Chora aí paizinho, chora aí paizinho Pega e vai brincar com seus carrinhos Chora aí paizinho, chora aí paizinho Eu não nasci pra ser brinquedo Chora aí paizinho, chora aí paizinho Pega e vai brincar com seus carrinhos Eu pensei que fosse fácil eu te dizer Tudo que eu sinto por você O tempo passa mas eu vou achar A forma mais bonita pra te falar Eu já sei que você quer me iludir, eu sei Eu ganho mais esse papim de amorzinho seu Não quero mais sofrer por uma ilusão O meu pobre coração já se cansou E eu só quero te falar, não faz isso não Me dê mais uma chance pra esse coração O que passou, passou, vamos viver Eu já sei que você quer me iludir, eu sei Eu não ganho mais esse papim de amorzinho seu Não quero mais sofrer por uma ilusão O meu pobre coração já se cansou Eu pensei que fosse fácil eu te dizer Tudo que eu sinto por você O tempo passa mas eu vou achar A forma mais bonita pra te falar Eu já sei que você quer me iludir, eu sei Não ganho mais esse papim de amorzinho seu Eu não ganho mais sofrer por uma ilusão O meu pobre coração já se cansou Eu já sei que você quer me iludir, eu sei Não caio mais nesse papim de amorzinho seu Não quero mais sofrer por uma ilusão O meu pobre coração já se cansou Eu já sei que você quer me iludir, eu sei Não caio mais nesse papim de amorzinho seu Não quero mais sofrer por uma ilusão O meu pobre coração já se cansou Chama a pegação A pegada com os paredões Ainda lembro do primeiro beijo que eu dei Na colega da escola, na parude Eu escrevi seu nome, a frase Eu te amo, terminei os meus estudos Fui morar na capital, mas a colega da escola Não esqueci, não é normal Primeiro beijo que eu beijei Foi da colega da escola E assim me apaixonei Ficou gravado na memória Jamais irei esquecer dela Que foi o meu primeiro amor A colega da escola Meu boizinho se apaixonou Jamais irei esquecer dela Que foi o meu primeiro amor A colega da escola Meu boizinho se apaixonou Ainda lembro do primeiro beijo que eu dei Na colega da escola Na colega da escola, na parude Eu escrevi seu nome, a frase Eu te amo, terminei os meus estudos Fui morar na capital, mas a colega da escola Não esqueci, não é normal A primeira porta que eu beijei Foi da colega da escola E assim me apaixonei Ficou gravado na memória Jamais irei esquecer dela Que foi o meu primeiro amor A colega da escola Que o boizinho se apaixonou Jamais irei esquecer dela Que foi o meu primeiro amor A colega da escola Que o boizinho se apaixonou PEDAÇÕICIONE E aí ... gano ... PEDAÇÕICIONE PEDAÇÕICIONE PEDAÇÕICA PEDAÇÕICA We are fun Era uma tarde linda, quando saí pra passear Na praia eu só fui olhar Aquela vista, mudando o mar Minha mágoa ainda está ativa Hoje é o meu dia de folga Bateu, salva de pé, dominou Vou almei, ós, curar a minha dor E ficar por aqui que vou beber Loura, vem aqui me atender Loura do quiosco, senta aqui Vamos beber, vamos sair Quero te beijar, quero te amar Vamos ver, Loura, eu quero ficar Loura do quiosco, senta aqui Vamos beber, vamos sair Quero te beijar, quero te amar Vamos ver, Loura, eu quero ficar É uma tarde linda, quando saí pra passear Na praia eu só fui olhar Aquela vista, mudando o mar Minha mágoa ainda está ativa Hoje é o meu dia de folga Bateu, salva de pé, dominou Vou almei, ós, curar a minha dor E ficar por aqui que vou beber Loura do quiosco, vem aqui me atender Loura do quiosco, senta aqui Vamos beber, vamos sair Quero te beijar, quero te amar Vamos ver, Loura, eu quero ficar Loura do quiosco, senta aqui Vamos beber, vamos sair Quero te beijar, quero te amar Vamos ver, Loura, eu quero ficar Loira do quiosque, senta aqui Vamos beber, vamos sair Quero te beijar, quero te amar Vamos melhorar, eu quero ficar Loira do quiosque, senta aqui Vamos beber, vamos sair Quero te beijar, quero te amar Vamos melhorar, eu quero ficar Legenda por Sônia Ruberti